Vou contar uma história de um feriadão que eu passei. Foi uma viagem para os Estados Unidos, de um pacote acertado com uma agência. Foi para a passagem de ano, foi no Réveillon, até o início do ano seguinte. E a gente, como uma determinada agência, a gente comprou esse pacote, que também oferecia parques de diversão, que era uma viagem de Miami-Orlando. Só que quando a gente chegou lá, a bela surpresa é que, dos 15 dias que a gente tinha acertado, o que ensejava, hotel, aluguel de carro, e os próprios parques, não tinham feito a compra exata. Então, quando a gente chegou, não tinha hotel para a gente marcar no dia. E também, no final da viagem, a gente tinha visto que a estadia do hotel estava menor do que a gente ia ficar. Eles que marcaram errado. Então, a gente teve que alugar carro, nos dias adicionais, aluguel do hotel, nos dias adicionais também. Foi um problema, uma consequência negativa para a gente, para mim e para a minha família. A gente pensou, o que a gente faz? Então, a gente decidiu que seria interessante a gente ligar para reclamar. Ligamos para a agência, aqui no Brasil. Usamos como argumentação a possibilidade de denunciar no PROCON e, futuramente, levar o caso de justiça. Isso aí, acho que serviu, porque eles ofereceram que fossem cobrir todas as nossas despesas adicionais, assim como a ligação, e um adicional, tipo, um bônus do distúrbio que eles causaram a gente. Aí a gente levou em consideração a celeridade de um acordo, e achamos melhor a gente aceitar esse acordo que, redundado em um novo pacote, feito com a própria agência, com um super desconto. E aí, no final das contas, a gente viu que esse desconto seria uma excelente resolução para todo mundo. Então, de acordo com a nossa pesquisa, da Fundação Getúlio Vargas, 31% da sociedade brasileira nunca reclama de seus direitos. Seja por meio de acordo, tentando dialogar com o fornecedor, ou por meio jurídico, o que pode ser consequência de falta de informação, ou porque o custo-benefício não vale a pena. Só que o custo-benefício pode ser deturpado justamente pela falta de informação. Só que é interessante também ressaltar que esse próprio custo-benefício pode ficar deturpado em consequência da própria falta de informação que a pessoa tem sobre os seus direitos. Eu acho interessante que as pessoas conheçam os seus direitos no CDC, que elas lutem pelos seus direitos, não só conheçam, mas também lutem por eles, para que não criem um hábito nas empresas de sempre descumprir, com o intuito de tentar ficar impune. Se ele é cidadão, ele exerce seus direitos. Eu tenho uma dica para dar para vocês hoje. Muitas vezes a gente quer fazer uma compra, não necessariamente numa viagem, num shopping perto de casa, e aí você vai na loja, escolhe um produto legal que você gosta, aí você chega em casa, vê que aquele produto tem um vício, e aí o que você faz? Você vai na loja de novo, tenta trocar, e aí você de repente gosta de um produto mais caro, aí você paga a diferença, tudo resolviu. O problema é quando você gosta de alguma coisa mais barata, e aí a vendedora sempre tenta falar, não, não pode, escolhe mais um produto, e aí você acaba se prejudicando, você tem que pagar mais, você deveria tentar chegar a um acordo, reclamar. Muitas vezes a gente não faz isso porque acha que não vai adiantar, mas na verdade você tem que exercer esse seu direito, é um direito seu de querer algo mais barato. Quando a loja chegar para você, o gerente, e dizer, ah, não, o sistema não pode diminuir o preço, vai dar muito problema, não é possível, você pode argumentar que, então, esse sistema está sendo ilegal, ele está ferindo os seus direitos, o que está disposto no Código de Defesa do Consumidor. Então, se você quer exercer o seu direito, e quer chegar na loja, trocar o seu produto por um preço, por um que tem um preço mais barato, você tem que ter em mente que o Código de Defesa do Consumidor te dá total segurança de que se você quer trocar por um preço mais barato, a loja deve devolver a diferença. Então, seja cidadão e exerça os seus direitos. E fique ligado nas dicas sobre o direito do consumidor na FGV. E fique ligado nas dicas. E fique ligado nas dicas.